HACKER SONGS Puto e mano indirada, maté sem cagar do atalho Mas não acordei mais focado Enquanto morra e niggas do a bazar É muito brilho e não tem nem gostar Já não devem ser refeibo, são perdoados Mas se me tentarem acabam raspado Mois niggas são frescos, vão te congelar Faz chave do game, só falta trancar No sou quente, eu sou fresh fresh Eu be finto, eu sou mess mess Não vou dinhe do game, puto que mudenta Porra, desaparece fresh Não me curto, então nest nest No sou quente, sou fresh fresh Tanta pedra na banda, coitado do reiro Acaba com morrer Puto, não tenta se meter com alguém Codiza no peito, eu me sinto blessed Não dou more hug pra quem não merece Armado sem brada, mas o puto é fake Dois vida em um ano, com corretas best Meu grupo é melhor e isso tá patente Já passam dois anos, mas ela não esquece Esse é o efeito de ser a minha hélice Calma, calma, calma É assim que tu queres competir Tô na terra, mas não sou daqui Bem me amo, mas nunca me vi Ninguém laça, mas não falam nada Porque tantas borras estão a me sentir Nem preciso dizer que é melhor Ou melhor, presente daqui Esse ano voltei mais nervoso Novo benga pra tirar o sono Tô no trono, me chamam em culono Se quer bife, desculpa, eu não posso Elas querem porque eu sou bom monstro Elas querem porque eu sou bom monstro Elas querem porque eu sou bom monstro Tô na terra, mas não acordei mais focado Enquanto morrer os niggas da bazar É mundo brilho, não tem nem gostar Já não nega esse repreboção perdoado Mas se me tentarem, acabam raspado Móis niggas são frescos, vão te congelar A chave do game só falta trancar Não sou quente, eu sou fresh, fresh Everything, então eu sou mess, mess Não vou dinhe do game, puto que mudenta A porra desaparece, fresh Não me curto então, nest, nest Não sou quente, sou fresh, fresh Tanta pedra na banda, coitado do reiro Acaba por morrer Acaba por morrer, se o reiro estico o dedo Tô tipo alírio e sempre acordo cedo Quero ter money na conta e não, baby Só volto a polícia, tô sempre com os niggas E quando aguentam, contigo e com sass Não canto muito, mas estou lhes da bounce Basta tipo desculpar e fresco iluminar E got it, só me falta uma knife Falta uma knife, meu niggas tá em cima E eu vou muito fasto e não rebobina Essa tá dama que chamas de Quando to com a tropa do esqueleto a prima Fá que me quê? Eu logo meu poço carqué Goste na ma cara quando dizer com o meu pé Tata de guindado que vai no vento Com cálcio que tá tirado da frente em buffet Got that! Quando to emocionado tipo um carro Eu levo repostar minha entrega, eu tô assustado Olho o jogo tipo dado, beu frustrado Resporreiras tipo saldo Regular, regular x Money direta cagamos em x Atas do money sem tempo pra ti Tanto duplo na cara que a malta mentira Puto money direta, matar sem cagado Atrás do meu mano, acordei mais focado Enquanto morrares, niggas da bazar É mundo brilho, não tem nem custar Já não devem ser refrebo, são perdoados Mas se me tentarem, acabam raspado Móis niggas são frescos, vão te congelar A chave do game só falta trancar Eu sou quente, eu sou fresh, fresh Algo e finta, eu sou mess, mess Não vou diner do game, puto que me tenta Porra desaparece, less Não me curto então, mess, mess Não sou quente, sou fresh, fresh Canta pedra na banda, coitado do reiro Acaba por morrer Otipsis Canta pedra na banda, coitado do gerenci